Eu tenho 15 anos e faço charge política na própria cidade de São Paulo. 15 anos e charge política na mesma frase. Estranho, mas eu não vou explicar. Eu comecei a desenhar quando eu tinha uns 6 anos, como todo mundo por aqui, na escola. A professora falava, desenha a turma da Mônica, desenha a simbolinha. Ele ia lá e desenhava. E também passou a vir a minha falta de habilidade no futebol. Comecei a ser garoto aqui no Brasil, pelo menos. Você quer ser um jogador de futebol. Só que eu sou uma droga no futebol, sempre uma droga no futebol. Então eu comecei a desenhar. E eu comecei a ser o melhor na sala que desenhava. Desenhava com os amigos. Não consegui nenhuma garota com isso. Não consegui, até hoje, mas... É uma coisa que me indivídua. E aí eu fazia isso. Meu pai viu para o meu estátuto, que fez treco. E me deu uma coleção de gibis dele, que ele tinha. Que eram gibis antigos. A Gelila, a Herte e tal. E dentre esses livros, ele mostrava os quadrinhos para mim. Que eu poderia usar meu desenho para fazer alguma coisa... Para contar uma própria história. Dentre esses livros, estávamos chamados Brasil 85. Era um livro de charges do ano de 1985. Dá para ver que eu entendi tudo. Entendi tudo, né? Mas eu vi aquilo e percebi que ele pegava os caras... Que eram vários chargistas que faziam parte desse livro. Mas... Opa! Esse livro aqui, que saiu bem estranho aqui. Mas eu percebi... São vários autores. E eu percebi que eles usavam o desenho dele para falar uma coisa real. Os desenhos que estavam lá, as histórias lá, eram críticas a alguma coisa que já tinha acontecido. Não esponjas que falam e... Estranhas com o marco de muda. Foi assim. E eu gostaria disso. Eu não comecei a fazer charge com a idoneidade, mas a ideia estava plantada. Eu comecei a copiar o desenho na TV. Saiu um desenho que eu assisti na criança. Eu assisti o desenho na TV e passava para os quadrinhos. E mostrava para o meu pai e depois falava que era eu que tinha feito. Ele acreditou por um bom tempo. Até que ele descobriu e ficou chateado. E aí eu aprendi que plagiar era muito feio porque ser um pai... E ser um advogado depois não foi bem chateado. A partir disso, quando eu fui desmascarado, eu percebi que eu tinha que ter as minhas próprias ideias. Então eu se entrei com o papel na mesa e não saiu nada. Eu falei, uns 10 anos, assim... E assim, não dá para você aprender a ter ideias. Ninguém te ensina a ter ideias. Eu... Porque, assim, a ideia vem de você, assim. Eu acredito que ideias é como um músculo. Ele começa fraco... Meus membros. Mas conforme você vai tendo elas, elas vão começando a ficar melhores. Porque você vai ter uma crítica e tudo mais. Mas você tem que ter constantemente. Se você parar, eu vou colocar os zeros no novo. E assim eu fui indo. Mostraram os desenhos para o meu pai, para a minha mãe, para a minha tia, para a minha avó. E é lógico que todos gostavam. Porque era o meu pai, a minha mãe, a minha tia e a minha avó. Então eu decidi que era hora de mostrar para outra pessoa. E aí, meu pai me levou em uma avaliação de portfólio, com um cara chamado Alberto Costa, que é um cara de folhismo de padrinhos no Brasil. E aí, mostrei meus desenhos para ele, assim, eram toscos, assim, eu tinha uns 9 anos de idade. Mas aí ele me falou, não, você já está pronto. E aí, como assim? Não, você já está no caminho legal, é só você continuar assim. E ele me deu umas dicas muito importantes, assim. Ele falou para eu não fazer aula de desenho. Vocês podem estar imaginando, como assim? Um moleque no desenho é quase nada e não pode colocar ele para fazer uma aula. Mas é verdade, porque se você começa a fazer aula de desenho, você vai fazer exatamente o que o seu professor te manda. Isso serve para outros cursos, assim. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Você vai ficar só nisso, escabresto, assim, e não vai sair. Você não vai ter a criatividade. Poucas são os cursos que oferecem nisso. Então, ele falou para eu ser a estudada. Eu sou estudado até hoje em todos os materiais que eu uso, eu procuro aprender sozinho, assim. Às vezes eu pego dicas com outras pessoas, mas depois de já estar familiarizado com o negócio. Porque vai demorar mais para você conseguir, mas vai sair uma coisa própria, uma coisa sua. Outra coisa que ele falou que era para eu escutar, ler, assistir filmes, ouvir músicas, de tudo. Ir de Mozart, a Heavy Metal, assistir filmes antigos, em preto e branco, até... Filmes horríveis, hoje em dia, tipo, Transformers. É assim que você vai conseguir uma bagagem. É assim que você vai... Por exemplo, se eu lesse só quadrinhos, para depois fazer quadrinhos, eu só ia fazer o clichê de quadrinhos. Eu só ia fazer o que outras pessoas já fizeram. Agora, se eu lesse de tudo, e eu visse de tudo, eu ia ter mais coisas, não me quero mais, mais referências para poder usar depois. Passado por tudo isso, eu montei um blog, que foi em 2007, não me engano, com uns 11, 12 anos, e fui colocando meus desenhos lá. Esse foi o primeiro blog que eu fiz. Entravam umas 12 pessoas, assim, diárias. Então, eu lembro todo o meu pai, que ficava dando a piscina. E aí, eu me estima de machucar. E foi assim, eu... E aí, eu fiz esse blog, esse aqui é o mais novo que eu tenho. E fiz esse blog, e comecei a colocar o link em Orkut, na época que Orkut era legal. Comecei a pegar e-mails de ilustradores que eu gostava pra caramba, mandando meus desenhos pra eles, pra ver o que eles achavam, as críticas que eles me davam. Fui criando uma rede. Eu usei todos os artifícios que a minha geração tem, pra conseguir falar com aqueles que antes era impossível se falar com o desenho. Hoje eu mandava o meu e-mail pro cara, mas um dia ele já respondia com o que ele achou do desenho. Fui fazendo isso, aí mandei pra vários caras, entre eles, Tabadão e Cruz Garay, que é o cara que fazia a line, Bruno Pedroso, que são mostradores da Folha de São Paulo. E eu acho que eles devem ter me indicado, até hoje eu não sei direito, que me indicaram pro editor de arte da Folha, chamado Fábio Marra, e ele me mandou de meio, e eu falei, você quer trabalhar aqui? Puxa, eu pensei que era um prós, mas foi. Eu comecei na Folhinha, em 2010, e por seis meses lá, até que teve a morte do Glauco, que era aquele gatunista, e a reformulação gráfica do jornal, e aí eles me colocaram pra fazer chás, então ele era uma tira de personagens, que eu fiz com a Folhinha, e aí você, eu não sei o que vai fazer chás. Foi isso, aí chegou no meu desafio, que era um garoto de 15 anos, fazer chás de política. No começo foi chato, assim, eu admito, porque eu queria, sabe, jogar bola na rua e tal, eu até era familiarizado com a política, eu assistia na internet, algumas coisas, mas era só por cima. Mas agora eu tinha que ir por dentro, ver o que... me acostumava com tudo isso. O começo foi chato, e aí depois de um tempo, depois de uns meses lendo, eu comecei a pegar, eu comecei a fazer chás, justo na época das eleições, eu tinha que ler os jornais todo dia, via na internet, assistia, assistia, lia artigos, e aí eu percebi o quanto política é legal, que é um negócio complexo, uma coisa grande, assim, e que você começa a ver depois os pregentes de certos partidos, tipo, o PNDP, que ele sofreu poder, ele está do lado de quem está ganhando, o PSDB, que são os coxinhas, o PT, que ideologia não tem nada, e essas coisas, e você começa a entrar dentro disso, e o mais legal é que eu fazia chás, eu podia brincar com esse negócio, com esses caras que estavam lá em cima, isso para mim era ótimo, então eu comecei a gostar de política, lógico que o mundo da minha idade ria da minha cara, mas é disso, eu podia fazer isso, mas depois eu comecei a mostrar para eles o quanto é legal, e é isso, é uma das mensagens que eu quero deixar aqui hoje, se você não lê jornal, se você não tem esse costume de querer saber sobre essas coisas, eu acho melhor começar a fazer, principalmente se você tiver mais oportunidade, porque é isso que dito o teu futuro, assim, é muito difícil, você é um espórico, é um pouco e tal, e isso vai, vai te falar as coisas que você vai ter no futuro, assim, vai te guiar, mas esse não é o meu maior desafio, não foi o meu maior desafio, o meu maior desafio é, na verdade, fazer uma boa chave, porque assim, há 30 anos atrás, as charges eram a crítica que o jornal não podia fazer, porque estavam na época da ditadura, porque estavam na época da ditadura, ela tinha que ser sutil, a charge tinha que ser sutil, para poder passar pelos censores, mas poder chocar o governo, porque o povo já sabia que estava rolando, que era ruim e tal, convocando na vitória, agora, hoje em dia, é exatamente ao contrário, você tem que chocar o público com o governo, porque está tão, as pessoas estão hoje em dia tão tão acostumadas a ver escândalos no jornal e essas coisas, que se acostumaram com a política ruim que a gente tem hoje em dia, ninguém mais sai às ruas, e se sai, é só 12 mil pessoas que votam pelas faixas da Paulista, não é mais, as pessoas não procuram mais estar ativas, não é muito fácil o cara falar, ah, em Brasília só tem corrupto, numa mesa de bar, assim, pra depois falar sobre a mulher melancia. Então é isso que, talvez seja o maior desafio, mostrar para os leitores esse outro lado, colocar como uma charge, uma crítica, e uma ideia dentro da cabeça desses caras. e é isso que eu fico fazendo. Ainda me sobraram, ainda muito tempo aqui, mas é isso que eu acabei. Aplausos 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 Obrigado.